Vida Bela apresenta o Parque das Tribos, situado no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. O Parque das Tribos é uma espécie de bairro destinado a comunidades indígenas. São mais de 400 famílias e 35 etnias morando em um mesmo espaço, preservando a cultura indígena. O Parque das Tribos é uma espécie de bairro destinado a comunidades indígenas. São mais de 400 famílias e 35 etnias morando em um mesmo espaço, preservando a cultura indígena. Uma escolinha foi montada em 2015 pela professora Cláudia Baré e atende cerca de 50 crianças por dia. Na escola, os alunos aprendem Niengatu, língua indígena falada pelos povos Tupi-Guarani. Eu sou professora indígena aqui do Parque das Tribos, do centro Wakenaia do Marerri. Trabalho com a diversidade étnica daqui do Parque das Tribos, onde moram pelo menos 35 etnias indígenas. Entre povos indígenas do Rio Negro, Solimões também. Nossa equipe acompanhou um grupo de jovens do programa Magis Brasil, vindos de várias partes do país. A experiência dos jovens ligados aos jesuítas era a de conhecer a cultura indígena. Cerca de 35 etnias residem aqui no Parque das Tribos, localizado na Zona Oeste de Manaus, no bairro Tarumã. Apesar de morarem dentro da cidade, os costumes indígenas continuam sendo ensinados. Morar aqui no Parque das Tribos é uma coisa que a gente não tem palavras para medir e dizer. Porque ao decorrer das lutas, do movimento indígena, da luta indígena, a gente conseguiu firmar território aqui dentro da cidade de Manaus. Para reconhecer o Parque das Tribos como o primeiro bairro propriamente habitado por indígenas. E o Parque das Tribos tinha um objetivo de ser o primeiro bairro onde pudesse agregar toda a infraestrutura que beneficiasse a comunidade indígena, tanto do parque, os residentes, as 35 etnias que aqui residem dentro do Parque das Tribos, e também agregar os indígenas que precisarem de ser atendidos por benefício básico ao redor desse primeiro bairro indígena. O Parque das Tribos, com a Rede Vida Televisão, Pé Mamei Acontari. Muito obrigado, Rede Vida, por essa entrevista. A Fela Moura para a Rede Vida de Televisão.